A cruz é a porta aberta. A cruz é a porta aberta da Páscoa. Nos usos litúrgicos bracarenses, entre a procissão de ramos e a entrada na Sé, aclamamos a cruz. A cruz é a porta aberta da Páscoa. Recorda a primeira Páscoa, precisamente, toda a história do povo de Deus, que caminhou aguardando o Messias e depois terminando na história de Jesus Cristo, onde se enquadra o quadro da Burrinha. Caríssimo presbítero, lembra-te que Deus escolheu-te por aquilo que tu és. Deus não te quer perfeito, mas quer-te íntegro e a tempo inteiro. E como nos recorda um dos cânticos litúrgicos mais conhecidos do nosso minho, da autoria do Padre Henrique Faria. Resta-nos rezar a Deus no final de cada jornada. O Tríduo Pascal começa com a água nos pés, para dizer que é o corpo inteiro, é a pessoa toda. É o mandamento novo que Jesus nos deixa, como eu fiz, fazei vós também. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, faze isto em memória de mim. A entrega do mandamento novo, a entrega da Eucaristia, leva-nos à missão, mas ao mesmo tempo à participação da paixão, da morte, da ressurreição do Senhor, que é o coração do Evangelho, é o coração da missão da Igreja. A expressão do Senhor é que se é o homo, esta expressão latina retirada do texto bíblico do Evangelho de São João, quando Pilatos apresenta à multidão, eis o homem. Eis o homem é isso que significa, eis o homem, que é um texto próprio desta noite e do dia de amanhã, que será lido nas celebrações de amanhã, de sexta-feira santa. E por isso, nesta noite, nós estamos já a antecipar esse julgamento, porque ele decorreu mais ou menos pela noite, o julgamento, o primeiro julgamento de Jesus. Amém. 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 Amém.